Boa noite pessoal, estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo para o canal do Sinval do Sertão Piauí Se inscreva no canal e dê um like, se pudesse seguir siga também, o vídeo ainda é melhor ainda Vamos todos fortes, vou falecer mais o canal da esquerda e vou estar em gula Para o Brasil voltar a melhorar, para o povo ser feliz de novo, para o povo ser feliz novamente Estou aqui no computador, na TV, vocês vão ver uma imagem do nosso futuro presidente Mais uma vez, vai colocar o Brasil em morte, mais uma vez Eles se entendiam, cada um que abriu a boca era uma briga Eu chamo a Luiz Mercadão, pelo menos você que é amigo do Lefa E você que é amigo do fulano, vocês chamam os dois Porque se daqui a meia hora ele não se entender, ele nem o doutor vai ser ministro E ele se entender, eu fulano, eu dei uma mensagem para o fulano, eu não quero um empresário Curta e compartilhe aí, no canal do Sim, eu quero um Mascate Aqui no Piauí é fechado com o Lula, Lula, Rafael Guilherme, Lula, Antónia, Antónia Senador Marquinhos Chávez, deputado federal e o doutor... É, tem um doutor aí que é candidato também, deputado federal, nós vamos votar nele também E duramos lá um... Não estou lembrando o nome aqui, mas depois... ... uma caixa de serviço do Porto Conteira Com o que a gente tinha superado o nosso sonho